O Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 261 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Hoje já me encontro em Vilna Pequenas casinhas espalhadas constituem o convento Parece-me um pouco estranho em comparação com os prédios de Iosefus Há apenas 18 irmãs Uma pequena casa, mas uma grande vida comunitária Todas as irmãs receberam-me calorosamente O que constituiu para mim um grande estímulo Para que eu pudesse suportar as dificuldades que me esperavam A irmã Justina até tinha lavado o assoalho Por causa da minha vinda Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso siletíssimo filho E inspiração dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós E a divindade de vosso siletíssimo filho